A UFMA Sul PSB Presidente, o PSB encaminha sim A Universidade do Delta do Parnaíba é um sonho antigo da população piauense, sobretudo do norte do estado. Era aqui exaltar o trabalho do deputado federal Atila Lira, que foi relator dessa matéria na comissão. Saudar também aqui o deputado Paes Landim, que também representou também lutou por essa conquista. Então, o PSB encaminha sim, favorecendo as criações dessas diversidades.